Querido amor, chorando vou partir Lá bem distante, saudades vou sentir Quem ama sofre, eu sei que vou sofrer Pois nunca mais irei te esquecer E sempre irei em minha voz Cantando nesta canção o amor que existe em nós É tão sublime amar e ser amado É um martírio vivermos separados Meu coração sinceramente diz De ti distante não posso ser feliz